O setor da hotelaria e do turismo no Norte, durante este tempo de pandemia, teve parado. Isto é, desde que foi decretado o estado de emergência, ou um bocadinho antes, quando se perspectivou a entrada do estado de emergência, a gente começou a receber muitas queixas e muitas explanações no sindicato de vários atropelos que tentaram fazer aos trabalhadores nos seus direitos. Mas a maior parte das empresas, dos hotéis, não foram obrigados a fechar, mas basicamente fecharam e mandaram toda a gente para o lay-off, reduzindo-o apenas para um punhado de trabalhadores que se mantiveram nas instalações para manutenção, mas nos restaurantes, que levaram a grande quebra, em que não puderam estar em regime de takeaway, fecharam mesmo as portas e então conseguiram o acesso ao lay-off. Mas estas pequenas, na restauração, no Norte, são pequenas e médias empresas e muitas delas têm em dívidas ao estado. Então o que é que acontece? Muitas delas recorreram ao lay-off, mas não tiveram acesso ao lay-off. O que fez com que muitos trabalhadores ainda hoje estejam com salários em atraso. Salários de março, abril e maio. E agora, com este prolongamento do lay-off, estão em junho. Alguns destes trabalhadores recorrendo ao sindicato, a gente tentou ajudá-los e uma das nossas estratégias, não foi a estratégia, mas aquilo que a gente achou que seria o mais adequado neste panorama era, além de fazer a denúncia pública destas situações, fazer o pedido de inspeção com a ACT, porque depois o ACT teve possibilidade de fazer a versão de despedimentos, até, e podiam impor a intervenção do ACT. Mesmo na questão das férias, a gente foi alertando sempre aos trabalhadores que não era permitido a imposição das férias, até porque estávamos fora do período mesmo, dentro do quadro da legislação laboral, nos nossos contratos de trabalho. Fora daquele período que está determinado, de 1 de maio a 31 de outubro, não havendo acordo é que as empresas podem impor as férias, fora desse período não poderiam, até que havia já empresas que já tinham os seus mapas de férias afixados e até que queriam alterar esses períodos de férias. Os trabalhadores não aceitarem e isso foi conseguido. Depois, a gente, após as várias denúncias que tivemos, tivemos bons resultados, até chegámos a ter bons resultados, porque no período de março houve empresas que não pagaram os salários, depois da gente ter denunciado, chamaram os trabalhadores e conseguiram pagar os salários de março. No mês de abril houve empresas que após a nossa denúncia já cumpriram com as suas obrigações e pagaram os salários aos trabalhadores, porque nos últimos 8 anos que a gente teve no setor de turismo foram milhares de lucros que as empresas tiveram. Todos os anos o turismo crescia e batia todos os recordes. Foi durante 3 anos consecutivos, receberam prémios a nível turístico. E a gente, no início disto, perguntava para onde é que foi esse dinheiro. Empresas que todos os anos, chegando ao final, e mesmo no final do ano passado, de 2019, apresentaram milhões de lucros e agora, após 3 meses, vêm-se queixar e vieram para a praça pública dizer que não tinham forma de suportar estes postos de trabalho. Para onde é que foram esses lucros? Para onde é que foi esses milhões?